Sombrio Nauta apresenta Os Dois Irmãos Capitalismo Opinião, Magnatas do Crime, Filme e Série 2019 e 2024 Antes de continuar, agradeço se puder compartilhar, curtir e se inscrever no canal deste podcast Um dos melhores diretores do mundo a apresentar as diversas facetas do Irmão Capitalismo é Costa Gravas 1983 Cineasta grego que mantém a tradição desse povo em confrontar seus deuses, mesmo que sejam derrotados Em uma das suas produções mais interessantes, O Capital, 2012, ele apresenta o poder terrível dos professores Quando alçados como príncipes maquiavélicos, mas também um conceito duplo para lá de interessante sobre o sistema Ele em verdade é uma diversidade, não uma legião, isso é coisa para proletários A grosso modo, essas variedades de Irmãos Sistema se dividem em duas O Capitalismo Europeu, 1095, e o Capitalismo Cowboy, 1776 Sendo que esse último se formou a partir da independência dos Estados Unidos da América, 1776 Enquanto o primeiro durante o Renascimento Italiano, século XII a século XVI O primeiro Irmão Sistema teve sua derrocada asgardiana durante a Primeira e Segunda Guerras Mundiais, 1914 a 1945 Nesse contexto, conscientemente, ele transferiu a centralidade de suas operações para os Estados Unidos da América Devido aos seus campos industriais estarem arrasados Pois bem, após esse conflito, mais precisamente no pós-Guerra Fria 1947-1991 Com seus parques industriais e economias refeitos, o Capitalismo Europeu está reivindicando seu retorno ao centro do poder desse sistema Sendo que, em parte, a guerra entre Ucrânia e Rússia, 2022, é parte da estratégia estadunidense para manter sob controle a nação russa Uma das grandes forças econômico-políticas europeias, principalmente por ela estar unida com a maior economia do mundo A da China socialista Estratégia falha, por sinal Nessa opinião, compara-se com essas duas produções de mesmo nome, mas de formatos diferentes Ambas de Great 1968, refletem como essa disputa se apresenta nas mídias fílmica e televisiva Essa opinião é sobre isso Siga para a parte 1 Civilização e Barbárie Participe do nosso apoia-se por meio do Pix e-mail Sombrianalto.com A partir de R$ 10,00 Obrigado Se você apreciou, compartilhe nas suas redes sociais Dê um curtir, se você estiver no Facebook Dê 50 palminhas, se você estiver no Medium Se estiver no WhatsApp, envie para seus amigos Se estiver no TikTok, compartilhe também e divulgue Se estiver no YouTube, se inscreva em nosso canal Até mais, até a próxima Obrigado